Música Mineral Sete, meu nome. Baiano do mundo brasileiro. Eu sou uno, nenhum e cem mil. O homem é apenas um passageiro na terra, que deve manter a paz, a harmonia. O mundo, ainda infelizmente, vive preso aos grilhões, aos grilhões existenciais, aos grilhões do sistema. E o dinheiro é que move toda essa bagunça. O homem medíocre. Veja! E comecei a falar do planeta, da crueldade que o homem anda fazendo em pró da evolução industrial. O homem é perverso e cruel. O homem, através de sua ambição em ganhar o dinheiro, destrói o planeta. O planeta está sofrendo, a terra está gemendo. Aquecimento global. O planeta sofre! O homem precisa ter consciência. Água, comida! O inferno cagará! Os homens fechiam o fim! Menelaus sobreviveu o caos do terceiro mundo. Música Música